Com certeza um dos trampos mais difíceis que eu já fiz. Eu não sabia nem por onde começar, então eu comecei depilando. Depois eu comecei a medir a boca da cliente, pra gente achar o meio dela. Fiz algumas marcações, né? Pra deixar bem alinhado o desenho. Então eu colei o carimbo. Até agora eu não acredito que acertei o carimbo de primeira. Essa parte é muito difícil. É até mais difícil do que tatuar. Depois de colado, comece a sua linha vertical do queixo até a boca. Essa parte eu tremi na base. Então eu fiz a parte inferior. E tá pronto. Foi um trampo muito difícil, mas eu gostei do resultado. Me diga aqui nos comentários.